Há uma estação, onde o trem tem que parar Tô na contravão, esperando pra voltar Pra poder seguir, sem limites pra sonhar Pois é só assim, que se deve inventar Uma dor Há uma chance, da gente se encontrar Há uma ponte pra nós dois, em algum lugar Quando um homem e mulher, se tocam no olhar É uma força que nos separa É uma força que nos separa